Olá meus amores, é a Renatinha Altamente Online aqui, falando com vocês da primeira seletiva estadual de Goiás, FEG MTT. Vamos ver? E já vimos? Estamos aqui com o atleta Jair. É bom o Jair se acostumando, porque ele tá aí chegando. É a primeira entrevista do cara no YouTube, galerinha. Olha só, rostinho novo da equipe Mamute, desse cara que assina o trampo. Mamute Legião Muay Thai, é o Jair da Silva, que lutou categoria 60 quilos, que vai bater um papo aqui com a gente no YouTube. Tudo bem, Jair? Tudo bem. Jair, conta aqui pra Renatinha. Lutão, hein, cara? Tava meio cansado, meio difícil, mas acreditar, né? Não chegar lá e finalizar, foi uma boa luta. Três meses de treino só. Como é que foi? Exatamente, a Renatinha queria saber. Como foi a sua preparação? Foi muito puxado, correria. Apesar, no penúltimo dia, não batia o peso, né? Tinha que correr pra bater a meta, pra não estar aqui e levar a vitória pra casa. Foi essa estratégia que você traçou? Na sua cabecinha, quando você foi dormir à noite, tomar seu banhozinho na sua, calmo. Foi isso que você planejou ou não? A luta aconteceu totalmente diferente daquilo que você pensava. Porque a cabeça do travesseiro pensa, eu tenho que ganhar, porque muita dedicação, muito treino, pra eu chegar aqui e levar pra casa. Se a Renatinha pudesse te dar mais um round, o que você faria de diferente que você não fez e ficou com sede de luta? Entrar com as joelhadas, com o vitória velhada. Que eu deseja desejar, né? Faltou essa oportunidade, Renatinha? Faltou essa oportunidade. Beleza. Se a Renatinha perguntar pro seu coração, se o microfone for lá, ó, no tum-tum do microfone. Como é que estão suas emoções? Como é que tá seu ego? Quem hoje merece essa vitória com você? O que você me diria? Primeiramente, agradeço a Deus. Primeiramente, agradeço ao meu professor, que me incentivou. Continuar, não desistir. Meio puxado, meio acreditando. Três meses de treinamento lá. Primeira luta, primeira experiência no Tatama. E ele lá, focando, vai dar certo. Deve perder ou ganhar, nós estamos juntos. E a vitória, dedicar a ele também. Cru, vamos lá bater um papo federal nós dois. Cara, três meses de preparação. Primeira luta dele, chega pra cá. Primeira luta dele. Me conta como o corner, como é que tá se passando aí? O que você esperava dessa luta? Quero te ouvir, vai. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Mas, primeiramente, eu tava muito preocupado. Por quê? Porque tem três meses que ele conheceu o Muay Thai. Ele chegou na academia, nunca tinha lutado na vida. Aí eu falei, cara, vai ter uma competição, vai lá pra gente assistir. Ele falou, não, eu quero lutar. Aí eu falei, cara, vamos esperar um pouco. Não, deixa eu lutar. Aí eu fiquei assim, falei, como é que eu vou impedir o cara de lutar? Ele quer, é o psicológico dele, Ricardo. Ele tava treinando três vezes por semana. Só que eu falei, agora a gente vai treinar todos os dias. Até sábado e domingo, bora. Aí a gente falhou muito sábado, muito domingo. Mas de segunda a sexta, direto. Dia que ele andava pra ele cedo, ele ia de noite. E foi pegado, foi pegado. Chegou no dia do... E pegou mesmo. Pegou, pegou, pegou bom. Meus queridos, domingou, vocês ganharam. Agora eu quero ver se o pulmão de vocês é bom. Como é que é o nome dessa equipe pra pôr morar nesse canal do YouTube? Um, dois e fui! Mamute Legião Tai. Mas tá baixinho demais. Cadê aquele grito pra arrebentar esse ginásio? Mamute Legião Tai. Fui! Mamute Legião Tai.